O que eu mais quero, Deus, viver o Teu querer, o Teu amor em mim. O que eu mais quero, Deus, viver o Teu amor em mim. Então, já chama toda mulherada aí da sua casa, já curte o programa de hoje, já compartilha o link do programa de hoje aí com as mulheres da sua igreja, da sua família, porque eu tenho certeza que o programa de hoje vai ser uma bênção aí pra sua casa. De antemão, eu já quero dizer e confirmar que eu tenho certeza que o Senhor já está aí junto com você e que nesse momento o Senhor vai começar a entregar uma porção nova pra você, assim como vai fazer com a gente aqui no programa também. Então, seja muito bem-vindo e é isso aí, vamos conversar, vamos aprender sobre aquilo que Deus tem para nós mulheres no dia de hoje. Já quero agradecer aqui as minhas convidadas. Hoje eu estou aqui com duas mulheres incríveis, ela que é a minha chará, né? Beatriz de Jesus, seja muito bem-vinda. É missionária, é cantora, é um pouco de tudo, né? Aquilo que Jesus quiser que eu seja. Amém. E é ela que é cantora, que é a Vanessa, né Vanessa? Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Amém. É muito bom. Amém. Meninas, que felicidade é nós estarmos juntas e pra aquecer o nosso coração nessa tarde de sábado, vamos começar com uma canção? Vamos adorar o Senhor através de uma música. Amém. Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar Se estou cercado pelo medo Tu és fiel, nunca mais falhar E a outra não me aclamarei E além das ondas olharei Se o mal crescer Somente em Ti descansarei Pois eu sou o Teu E Tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão me guiará Tua graça cobre os meus temores Pelo medo Pelo medo Tua graça cobre os meus temores 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 Então seja o nosso guia em todo o tempo Guia-me pra quem em tudo te confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Leva-me no mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Guia-me pra quem em tudo te confie Sobre as águas eu Por onde quer que chame Leva-me no mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em tua presença O teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Eu sou teu E tu és meu Amém Amém Então eu queria que vocês contassem Qual é o papel que vocês estão exercendo Hoje, então vocês podem se apresentar Falar congregação Tá bom? Fiquem à vontade aí Bora ver quem vai começar Então, gente Boa tarde Prazer a todos Meu nome é Vanessa Siqueira Eu congrego na Assembleia de Deus Quase que eu esqueci Assembleia de Deus Normal Normal Não pode, né? Na IADAM No pastor de Anotas Câmara E eu tenho... Tem que falar a idade? Fica à vontade Fica à vontade Eu sou jovem, né? De 26 anos E eu sou na igreja Eu sou líder Trabalho com adolescentes E desenvolvo um trabalho ali Já vai fazer três anos Olha, legal É algo assim que Até hoje estou finalizando A questão estrutural, né? Mas é algo assim que eu amo Também canto, né? E faço parte do Ministério Do Grupo de Louvor E sempre me destaquei Nessa questão da liderança, né? Quando a gente não quer É que Deus chama a gente, né? Quando a gente foge Deus nos chama Mas é porque Ele vê capacidade em nós, né? É verdade Que às vezes não vemos E é isso, né? Conforme... Que legal, que legal Beatriz Hoje, hoje está muito legal Olha, eu falo o nome Não sei se estou falando Para mim mesma Então, eu sou Beatriz de Jesus Carioca, né? Vim morar aqui no Amazonas Já há alguns anos E no meu caso, né? Eu tenho vários papéis Na verdade Eu exerço várias situações Mas eu comecei aprendendo A exercer o papel Da serva de Deus Em casa Amém O Senhor Ele me chamou Para um... Algo específico Na obra Mas eu aprendi mesmo Foi em casa, né? Eu sou uma pessoa que Fui criada no Evangelho Mas me casei Com alguém que na época Não era E eu aprendi E eu aprendi A exercer Jesus Na minha vida Dentro da minha casa Porque a gente Só faz as pessoas Se apaixonarem Por Jesus Quando você entende Quem é ele Na sua vida Isso é uma verdade E aí A partir do momento Que eu entendi Quem era Jesus Na minha vida Né? Eu consegui fazer Com que Deus entrasse Na vida do meu marido Amém E aí Desde então O Senhor começou A nos lapidar E amadurecer Na obra Né? Eu tenho uma irmã Que é pastora No Rio de Janeiro Inclusive Quando eu estive afastada Foi ela Que investiu Né? Em oração Subida de monte Para mim Ganhar para Jesus De novo Né? E eu aprendi O papel de mulher Na igreja Com a minha irmã Eu coordenei Mulheres Na igreja As Assembleias de Deus Sempre tem essa história De feminino Masculino E aí a gente começou A trabalhar com isso Na igreja E eu via Uma carência Muito grande Uma atividade Muito grande Das mulheres E uma carência Muito grande Em relação a homens Quando você fala De igrejas novas Ministérios Que estão começando E nós começamos Basicamente Num ministério Que era só de mulheres E o desafio Era ganhar os maridos Para Jesus Então nós começamos A Como era uma igreja Nós fomos estruturadas Nas Assembleias de Deus Então a gente queria Que os nossos maridos Viessem E aí eu comecei Regendo Liderando As mulheres E o nosso desafio Era Todo o congresso Ganhar os nossos maridos Para Jesus E eu via As minhas companheiras Todas ganhando os maridos Menos o meu E aí eu comecei A O Senhor começou A me ensinar A como fazer E aí eu comecei A fechar mais a boca Comecei a entender Mulher Mulher né gente Pelo amor de Deus A gente gosta de falar É complicado E lidar com marido Filho Dinâmica de uma casa Eu posso dizer isso Porque Hoje eu sou Uma mulher De quase 53 anos Sou mãe de três filhos Tenho netos Tenho muitos filhos Também Que foram gerados Por Deus Por Deus no meu coração Então você Aprendi Com as experiências E com os amadurecimentos Você vai aprendendo A lidar com alguns Mecanismos Que você traz Para a casa do Senhor Porque se a gente For olhar Pelo contexto Bíblico A igreja somos nós Mas para você fazer A palavra de Deus Diz que quem é ovelha Gera ovelha Quem é templo Abre templos E como é que você Abre templos Se nós somos igreja Nós somos templos Do Espírito Santo De Deus Mas como eu vou convencer As pessoas Que elas são templos Se eu fazer com que Elas olhem para mim Como templo Se eu fazer com que Elas me olhem E vejam Jesus Na minha vida E para ver Jesus Na minha vida Eu tenho que ter As características dele E para ter as características Dele Eu aprendo com Paulo Eu conheço muita gente Que diz assim Olha Não olha para mim não Olha para mim não Que eu sou falho E eu quero dizer Para você Que diz Que você está errado Aprenda com o apóstolo Paulo O apóstolo Paulo disse assim Sede vós pois Meus imitadores Assim como eu Sou de Cristo Se você for imitador de Cristo Você automaticamente Vai influenciar pessoas A serem também imitadores de Cristo Então você É sim Referência É sim Espelho E sim As pessoas tem que olhar Para você E aprender com você Como é servir a Deus Papel De mulheres De homens De qualquer um Que entendeu Quem é Jesus Na vida dele Muito interessante A gente vai começar Nosso bate-papo aqui A Beatriz É Literalmente Ela é minha chará Até assim Nessa coisa intensa Quem me conhece Gente Sabe que eu sou muito intensa E vamos começar Aqui a nossa conversa Nesse assunto Que já foi bem levantado Porque vocês duas Estão atuando na igreja Em idades diferentes Em experiências diferentes Mas essa coisa do testemunho Ela é muito importante E uma coisa que eu fico percebendo É que a mulher Ela talvez Acho que ela ainda não entendeu O poder da influência Nós mulheres Temos um poder de influência Muito grande Você falou aí Da questão do seu marido Cara Eu tenho várias amigas Que ainda tem seus Que estão nessa caminhada Lutando pelos seus maridos E eu vejo Que não é fácil Mas que o exemplo É fundamental Para trazer não só Seu marido Mas toda a nossa família Que ainda não tenha Jesus No caso da Vanessa Você tem 26 anos Não é Vanessa? Sua família já está na igreja Como é que é a sua rotina? Sim Eu também cresci na igreja No lar cristão E toda a minha família Sempre foi Mas atualmente Que eu moro com a minha mãe Meus irmãos Vai nós dois Ele vai para outra igreja Mas estamos ali Ainda persistindo Porque não é fácil E aí no caso Você trabalha com adolescente E é uma fase Extremamente complicada E que se você Como líder Não for exemplo Presente também É presente Porque essa fase De adolescência É a fase que eles Estão ali Saindo da infância Em transição Para a fase adulta É complicado É crise de identidade E eu falo sempre Para eles Gente Vocês estão estudando Para mim A escola Hoje É o pior ambiente Que tem Em questão de influência Ruim mesmo É verdade Doutrinação A gente está aí Com essa questão Da doutrinação LGBT E afins Complicado Falar sobre isso Demais Eu ia falar isso Sério? Olha a sincronia aqui Estamos É justamente isso A gente tem que ser Exemplo Que ela falou As pessoas Têm que ver Cristo em nós E a gente Precisa ser Essa influência Gerar essa influência Esse poder De influência Sobre as pessoas Amém E a gente está aqui Veio que Mesmo Poder de influência Mas públicos diferentes É verdade E vocês duas Já lideraram Na igreja Mas a Beatriz Agora ela está Em um Segmento Diferente Digamos assim Na verdade Pegando aqui O gancho Da Vanessinha Eu trabalhei Há algum tempo Com jovens Também no Mato Grosso Do Sul E hoje Nós temos Um problema Muito sério Mesmo Um problema Assim de Vivemos Nos últimos Dias Da igreja Na terra É verdade Então o alvo Do inimigo São as crianças E os adolescentes Por isso nós temos A Vanessa que trabalha Com adolescentes Vai explicar Vai saber dizer Muito bem sobre isso Questão de depressão Essa crise De identidade Que eles têm Essa crise De saber Qual é o mundo De fato Que ele pertence Essas doutrinações Que a gente sabe Que o ambiente Escolar Influencia muito Então assim É complicado Eu continuo Na verdade Num segmento Que também lida Com isso Porque na África Nós temos Muitas crianças E o trabalho Que eu exerço É com famílias Sim E com crianças Então de uma certa forma A gente segue Na mesma linha Né Mas O foco Onde o senhor Tem me levado Aqui no Brasil Hoje É sempre falando Para mulheres Né Porque como eu já estou Numa fase Mais madura Digamos assim Né E eu tenho O maior orgulho De dizer A minha idade Porque para mim Essa idade Só tem alguma Alguma significação Na identidade Sim Mas na minha vida Mesmo Ela não tem significado Nenhum A gente só entende Um pouquinho Quando você vai subir Uma escada Né Quando você vai dar Uma corridinha Aí você entende Que já passou Um pouquinho Porém Para trabalhar Para o senhor Não tem para mim Significado Algum Em relação A isso Porque Eu Eu mergulho Naquilo que eu vou fazer Mesmo Que legal Eu Eu me dou Mesmo De fato E Esse segmento Que Deus me colocou Hoje Né Que na verdade Eu comecei Como a Vanessa Né E aí Nossa vida A gente vai amadurecendo E o senhor Vai nos levando Por outros caminhos Né Mas a gente começou Exatamente assim Eu comecei cantando Né Liderando jovens e crianças E depois passei para mulheres E depois passei para casais E aí entrei em missões Onde você tem um leque de pessoas É verdade De todas as idades Porque Deus ele faz Chegar pessoas a você Com N idades É verdade E você tem que saber falar Com todos eles Na mesma sintonia Falando verdades Né Que tem que ser adequada Da idade de cada um Ao tempo de cada um Exatamente Mas sempre Pautados na verdade Isso é muito interessante Né De você saber lidar Com o seu público E literalmente Aqui nós temos mulheres Que estão Né Em idades diferentes Em períodos diferentes Mas ambas entendendo Que o papel da mulher Na igreja é muito importante Né A mulher ela tem a questão Da delicadeza Do zelo Né De um olhar diferenciado Que o homem não tem Bia Vou te chamar de Bia Pode chamar Hoje você está trabalhando Em um projeto Certo? Isso Gente Eu esqueci de falar Da minha igreja Né Meu pastor Verdade Gente Eu Congrego na igreja Resgatando vidas Que fica ali Na avenida Newton Lins Né 4109 Pastor Leonardo Vieira Pastor Atácia Vieira Eles têm Um projeto lindo Chamado Amor em Ação Onde a gente Cuida de crianças Que são tiradas De violência sexual Violência doméstica É um projeto lindo Você que não conhece Vai lá no Insta Visita Que você vai ter Muitas informações Qual foi mesmo E o outro projeto Você participa também Né O Amigos Amigos do Mamiga É porque Quando a gente Foi registrar Esse projeto Aqui no Brasil A gente precisava De ter um CNPJ E eu não podia Registrar com um nome Que já existia Desde 2012 Porque aqui no Brasil Já existe Um Mão Amiga Então na África Ele é Mão Amiga No Brasil Ele é Amigos do Mão Amiga Muito legal Aí está aparecendo Para você Na sua tela O Instagram Né Do projeto Que é o Arroba Projeto Mão Amiga Underline África Brasil Está certo, Bia? Está certíssimo E esse projeto É um projeto Que visa o quê? Vamos falar rapidinho Para quem está em casa Então Esse projeto Ele visa Tirar crianças De uma situação De miséria E ajudá-lo Na escola Ele aprende Alfabetização Normal mesmo Mas com Com aquela veia De Jesus A gente tem Um ensino Com princípios cristãos Evangelístico É uma escola Que dá para eles Um suporte De alfabetização Mesmo Mas com a veia De ensinamento cristão Bem legal Muito legal Olha A gente vai continuar Esse bate-papo Ainda no próximo bloco A Bia e a Vanessa Vão falar um pouco mais Do papel delas Como elas exercem Hoje um chamado Na igreja Mas antes De a gente entrar Para o intervalo Eu queria Vamos assistir o clipe Eu quero logo assistir o clipe Estou curiosa A gente vai assistir o clipe Aqui a Bia estava falando Que ela A Beatriz estava falando Que ela é cantora É missionária Igual a Vanessa Hoje nós trouxemos Mulheres É Trouxemos duas mulheres Realmente que tem um papel Bem forte De atuação Dentro da igreja E antes de a gente Entrar para o intervalo A gente vai assistir A música Como seria Certo? Apresenta a sua canção Rapidinho para quem está em casa Então, gente Essa canção Ela aconteceu na minha vida De uma maneira muito especial Eu nunca tinha compunho Nada na minha vida E o Senhor me deu Essa composição De uma maneira Muito inusitada Eu não acreditava nela O Josué Foi que brigou muito comigo E ele apostou na canção E está aí Vocês vão ver Espero que gostem Ela é o amor da minha vida Porque foi o primeiro filho É o xodô É o xodô Gente, a Bia Assim como a Vanessa Também é cantora A Bia tem já um EP Com sete canções Chamado Promessa Cumprida 2 Isso Certo, Bia? E tem o Promessa Cumprida 1 É um single? Ou seja, é só uma canção? Ou é um outro EP também? Não, não O outro Ainda era na era do CD Então, esse não está Nas plataformas digitais Porque quem tem o CD É beleza Quem tem, tem Quem tem, tem E agora O Promessa Cumprida 2 Já foi na época Na geração dos EPIs Legal Então, até tem CD Porque tem alguns lugares Que eu vou Que as pessoas ainda querem CD Mas está lá Em todas as plataformas Tem alguns clipes também No YouTube Que você pode se inscrever Lá no meu canal Beatriz de Jesus, não é? Isso Pode se inscrever Dar o seu like Tocar o sininho Para quando tiver clipe novo Você olhar E vai ter muitas novidades No YouTube Que a gente está se programando Para fazer Trabalhando Trabalhando para fazer Que vai ser bem legal Vanessa, você já tem canção também? Nas plataformas? Ainda não Estamos em projeto Mas tem um canal no YouTube Já com alguma canção? Com cover? Tem cover Legal Eu também componho algumas músicas Mas estamos aí em projeto Quem quiser já começar A conhecer seu trabalho Então pode procurar Vanessa Siqueira No YouTube Encontra você Facinho? Sim, sim Bem legal Instagram também Tem as redes sociais Fica facinho de achar Beleza Então Vamos para um rápido intervalo E vamos prestigiar O trabalho Da Beatriz De Jesus Vamos assistir aí A canção Como seria Quem seria Moisés Se não fosse O mar vermelho Quem seria Ana Se não gerasse A Samuel E como seria A honra De Deus Se não houvesse Penina O que seria Como seria Quem seria José Se não sonhaste Sonhos de Deus E quem seria Davi Sem a fronta De Goliás E quem seria Paulo Sem a conversão De Saulo O que seria Como seria Como seria Como seria Como seria Quem seria Sadraque Mesaque Avetinego Sem passar na fornalha De fogo ardente Quem seria Josué O que seria Josué O que seria Como seria Como seria Quem seria Eu Sem os planos de Deus O que seria Como seria Quem seria Eu Sem os planos de Deus Deus Quem seria José Se não sonhasse Os sonhos de Deus Quem seria Davi Sem a fronta De Goliás E quem seria Paulo Sem a conversão De Saulo O que seria Como seria Quem seria Quem seria Sadraque Mesaque Avetinego Sem passar na fornalha De fogo ardente Quem seria Josué Sem cana Quem seria Sadraque Mesaque Avetinego Sem passar na fornalha De fogo ardente Quem seria Josué Sem cana O que seria Quem seria Como seria Como seria Quem seria Eu Sem os planos de Deus Quem seria Sadraque Mesaque Avetinego Sem passar na fornalha De fogo ardente Quem seria Josué Sem cana Quem seria Sadraque Mesaque Avetinego Sem passar na fornalha De fogo ardente Quem seria Josué Sem cana O que seria Como seria Quem seria Eu Sem os planos de Deus O que seria Como seria Quem seria Quem seria Eu Sem o amor De Jesus Sem o amor De Jesus Sem o amor De Jesus A maior festa Onde a sua economia É o destaque Tem roupeiro grande Com nove gavetas Em doze De noventa e um E cinquenta e oito Painel pra TV Artele Em doze De vinte e quatro E noventa e dois Beliche Torneado Casper Em doze De quarenta e nove E noventa e dois E cômoda Com quatro gavetas Em doze De vinte e quatro E noventa e dois Leve tudo Sem entrada A PAMóveis Aqui você economiza mesmo Aos quarenta anos A Samel já viveu Muita coisa E o que nos moveu Durante todos esses anos A vontade de transformar Dificuldades Em sorrisos Esse é o compromisso Que está no nosso DNA Já são quarenta anos De Samel Transformando vidas Ao reunir o melhor Em inovação Tecnologia E profissionais de ponta Sem esquecer Que a sensibilidade É uma aliada No tratamento humanizado Essa expertise única Permitiu que a expansão Da Samel Se mantivesse fiel Ao nosso maior propósito Ao longo de quatro décadas O de mudar a vida Das pessoas Todos os dias A cada contato Vale a pena Construir essa trajetória Dia a dia Por você E o futuro Desse A gente cuida juntos Samel Quarenta anos Cuidar É a nossa história Boa tarde Pessoal Estamos de volta Com o programa Conexão Gospel Hoje nós estamos falando Sobre o papel da mulher Estamos conversando Com duas mulheres Que tem exercido Seu chamado Seu propósito Com excelência E intensidade Na sua igreja E fora da sua igreja Também Que é a Beatriz E a Vanessa Gente eu queria Comentar uma coisa Bem interessante com vocês Marcos 16,15 É um verso muito conhecido Jesus lhes disse Vão ao mundo inteiro E anunciem as boas novas A todos É isso A todos Eu fico pensando Que as vezes A gente acha Que o id de Jesus É só se A gente for pra África Ou só se a gente For mandado Pro outro lado do mundo Ou muitas das vezes A gente acha Que o id É só as quatro paredes Da igreja E se esquece Da nossa família Da nossa casa E eu queria que vocês Comentassem Exatamente o papel Da mulher Nessa missão O que vocês entendem Que Deus tem nos chamado Pra essa missão Eu falo menos Né Eu começo Ela termina A Vanessa É calada A mulher Nossa Como você falou Acho que a mulher Ainda não tem noção Do seu potencial E nós somos Multiplicadoras As mulheres Foram criadas Pra ser mães E aí A gente realmente Tem um potencial Muito grande De multiplicar De educar De discipular Então Olha aqui Só tem mulher Né Então Acho que Nessa parte Nós temos Que Através Da nossa Personalidade Do nosso jeito Do nosso Nós podemos usar Tudo ao nosso favor Né É verdade A gente é diferente Do homem Ele é mais objetivo Mas A gente Pensa mais além E Independente Da idade Né A mulher Sempre Inclusive Se tratando De desenvolvimento Mas na mulher Ela se desenvolve Amadurece muito mais rápido Né Do que o homem E na igreja Influência Nossa Se a gente for ver O que a Bia Estava falando Agora Maior parte Das vezes A mulher É maioria ali Né Porque ela é muito mais Proativa Muito mais engajada Não querendo falar mal Tá Dos homens De forma Mas a mulher Ela tem essa Aquestão Ela consegue lidar Com várias coisas Ali ao mesmo tempo E Muito importante Quando a gente Pensa nesse versículo Mesmo Né Jesus falando É idade Não é Somente ir lá Claro Que nós podemos Nós podemos fazer Daqui também Né Sim Eu lembro que Eu tinha um blog Que estava parado Mas eu movimentava Bastante ele E eu fui ver As estatísticas E quando Até no Instagram Também tem isso Né Onde o seu alcance E estava ali Vários países E eu Nossa Fiquei até emocionada Né Porque Gente Eu estou alcançando As nações Daqui Né É verdade Do meu celular Hoje com a internet Né Com as lindas E aí As mídias também Tem papel muito importante Nisso Né Quem entende Isso E usa Né Com sabedoria Isso Tem Tem um Um conceito Chamado As sete esferas Da sociedade Que são sete áreas Que o cristão Pode exercer influência E a mídia Está dentro dela A família A igreja Né Então são sete áreas Que você pode É focar ali E exercer Influência cristã Porque às vezes A gente fica só presa ali Não é só aqui dentro Do quadradinho Da igreja Né E não é Nós podemos Nossa Conquistar Tem a questão Da política Também A igreja Às vezes se fecha Mas a gente Precisa estar ali Porque Se nós não estivermos O mundo vai Tomar de conta É verdade E aí É É muito importante Tudo isso Né E nós mulheres A gente A gente tem Essa visão Né De enxergar além Verdade Eu Concordo com tudo Que a Vanessinha Estava falando aqui E De fato A mulherada Ela tem uma Um poder De influência Muito grande Né E quando fala Ide E levar o evangelho A todos Existem situações Que Deus nos permite Passar E a gente Precisa entender O que ele quer fazer Com a gente Naquele momento Eu estava Numa viagem Missionária Agora No mês De janeiro E fevereiro Eu fui para O sertão Do cariri Sertão Do cariri É o interior Do interior Do Ceará Perto de Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte Ela tem uma Influência Muito grande Na idolatria E eu fui para lá E fizemos A missão lá Graças a Deus Foi uma benção Ganhamos mais de 20 almas para Jesus Eu e três E duas pastoras De São Paulo Mas quando eu estava Voltando Eu saí de Fortaleza Para Manaus Porque a passagem Ficava mais barata Vindo de Fortaleza E quando eu entrei No aeroporto Com o pessoal Que estava me levando Tinha uma menina chorando Aí você pensa Que fazer missões É estar na igreja É estar na casa É onde você estiver Exatamente É onde você estiver Ali está a obra E tinha uma menina chorando E aí a pessoa Que me levou Disse assim Estou preocupada Passou uma menina chorando E ela é novinha E eu fiquei muito preocupada Eu falei Cadê? Sumiu E aí quando a gente Estava indo para o portão De embarque Ela disse Olha A menina está bem ali Eu falei Ah, espera um pouquinho Vem minhas bolsas Porque quando você É servo de Deus Quando você é missionário Você aproveita A oportunidade Com certeza Aí eu cheguei nela E disse Por que você está chorando? Ela disse Ah, eu perdi o meu voo E não sei o que Eu estou desesperada Eu falei Mas você não conseguiu Remarcar? Consegui Mas eu só saio daqui Na segunda Eu estou com medo De perder o meu emprego Eu falei Não, nós vamos orar agora Você crê que Deus Pode te dar a oportunidade De você viajar E o seu emprego A porta não será fechada? Ele Eu creio Eu falei Então vamos orar agora Dei minhas malas Abracei com ela Eu falei Jesus Que ela viaje E que ela chegue No dia do trabalho dela E principalmente Que ela não perca O emprego dela Senhor Porque se ela perdeu Esse voo Não sei qual foi O livramento Que tu está dando a ela Não sei qual é Mas independente Do livramento Glória a Deus Porque tu livrou Agora Jesus Nós precisamos Da tua mão Mais uma vez Não permita Que as portas Se fechem na vida dela Porque é o trabalho dela Aí ela respirou Eu falei Tá bom Você acalmou Eu falei Você tá tranquila? Tô tranquila Eu falei Então boa viagem Você tem onde ficar? Ela disse Tenho Eu falei Então glória a Deus Jesus preparou tudo Se ele preparou O lugar onde você ficar Se ele preparou O voo pra você voltar Ele é o mesmo Deus Que vai preparar também Tudo pra que você Não perca seu emprego Um beijo Jesus te ama Tchau Boa viagem E pronto Olha aí Você fala de Jesus Onde você tiver Missão É isso Amém E a gente como mulher Eu vejo assim Que é até mais fácil Você conversar com uma outra mulher Porque você entende A realidade Assim como o homem Tem uma realidade Vai acompanhar essa realidade A mulher tem outro papel E vai acompanhar Uma outra realidade Uma outra coisa Que a Vanessa Falou aqui Que eu não posso deixar Passar em branco Quando ela disse O crente é a política E eu escutei uma frase Que eu quero repetir agora Se você é crente Se você é servo de Deus E não quer falar de política Hoje Amanhã você vai ser proibido De falar de Jesus Então fale de política Hoje Por favor É Precisamos Declarar a nossa fé No que nós acreditamos Vanessa Vamos cantar Continuando aí No meio desse bate-papo Vamos continuar adorando O Senhor O Deus que nos criou E nos deu um papel importante Então vamos cantar aí Pode ser Vamos lá As meninas vão cantar juntas aqui Eu vou levantar Porque Podem ficar à vontade Eu também não consigo cantar sentada Vamos adorar ao Senhor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei O oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Eu adorarei Ao Deus da minha vida Espírito, Espírito Que me compreendeu Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito O meu papel do homem O homem é o sacerdote É o líder E nós somos sim A peça frágil sim E nós fomos criadas por Deus Para sermos cuidadas Então acho que Como o papel da mulher Na igreja A gente também precisa aprender Que o homem é o líder E nós devemos honrá-lo Respeitá-los E sem o nosso suporte Muitos dos nossos maridos E líderes Eles não vão conseguir Cumprir a missão deles Mas Para encerrar o nosso bate-papo Sobre o papel da mulher Eu queria que a Vanessa Como uma mulher jovem Desse uma palavra Para o papel Da pessoa mais jovem Porque às vezes Eu acho que a gente Começa a colocar Outras prioridades A gente Ah, eu sou jovem demais Eu tenho que estudar E a mulher mais velha Às vezes tem aquela coisa Ah, mas eu já tenho Muitos filhos Eu não sei o que Eu já estou mais cansada Então eu vejo Que independente da idade A mulher Ela tem um papel Que às vezes Não está sendo cumprido Por certas desculpas Então antes de nós Encerrarmos Eu queria que vocês Dessem esses Conselhos finais Meninas Então O apóstolo Paulo Ele fala Que os solteiros Ele cuida das coisas Do Senhor E Nessa fase Nós temos que aproveitar Esse tempo Só que Vem o mundo Vem As coisas do mundo E Ah, não, mas eu tenho Outras prioridades Inclusive Eu nunca deixei De priorizar As coisas de Deus No reino de Deus Eu estudava Fazia faculdade Chegava morta De cansada De pegar ônibus E Às vezes eu queria Aquele descanso Poxa, Senhor Foi cansativo Mas Deus falava assim Para mim Descansa de joelhos Lá na igreja Orando E aí eu ia E assim Eu nunca deixei De fazer nada No reino Por conta De estudo De trabalho Eu acho Que é questão De prioridade E o equilíbrio Isso A gente Sabendo Do seu propósito Por isso Que nós Jovens A gente precisa descobrir Qual é o meu propósito Qual é a minha missão O que Deus quer Para mim Verdade E aproveitar essa força Porque nós somos fortes Tanto em questão física Quanto Eu creio que emocional O mundo fala que Nós estamos fracos mentalmente Que a gente Que está todo mundo depressivo Que todo mundo tem ansiedade Uma coisa ou outra E a gente não pode aceitar essas coisas É verdade É claro que Somos suscetíveis Mas A gente tem um poder de decisão também Com certeza E é isso que a Bíblia fala Quando fala da nossa força Então eu creio Que o jovem Pode ir além Sabe Muito além Usar o que ele já tem O poder de influência Sobre os amigos Na escola Na faculdade A carreira Para fazer a missão E nós temos tantas ferramentas hoje Exatamente Que antigamente Era muito mais difícil É verdade Fico pensando Só que Está difícil As pessoas Os jovens É desculpa mesmo É o desinteresse Mas eu creio que O amor por Jesus Como a Bia está falando Nós somos igreja Nós somos casa dele Então aonde nós formos O que fizermos Nós podemos influenciar Sim Eu sempre falo Nós somos influencers De Jesus Está na moda Esse termo hoje em dia Que é o termo Influência digital Mas lá onde nós estamos No Instagram No Facebook No TikTok Seja lá onde for Nós somos influência Amém E temos que aproveitar isso Amém Eu quero ser psicóloga Na minha casa Eu concordo com tudo Tudo, tudo, tudo Tudo que você falou Mas isso é da sua faixa etária Na minha faixa etária Eu costumo dizer que nós mulheres Os nossos maridos Ele é o sacerdote Ele é o cabeça E nós mulheres Somos a coluna vertebral Sensível Se você parar para analisar Eu digo com propriedade Porque eu tenho seis pinos na coluna Eu fiz uma cirurgia De hérnia Tirei três hérnias Na cervical Ou seja Na parte superior Bem próxima da cabeça E eu tenho seis pinos Uma placa de ditânio E foi uma cirurgia que durou Doze horas De tão sensível Que é a nossa coluna Então nós mulheres Somos a coluna vertebral Do cabeça E essa coluna vertebral Ela é muito sensível Ela tem que ser muito bem cuidada Ela tem que ser muito bem zelada Porque se a coluna vertebral Sofre alguma coisa A cabeça Só vai funcionar Mas o corpo não vai Então O casal é assim A coluna tem que estar zerada E a cabeça também Porque ambos tem que funcionar com sincronia Um casal sincronizado no Senhor Influencia uma geração inteira É verdade Uma mulher sincronizada em Cristo Ela consegue sim Ela consegue sim Fazer com que o cabeça funcione melhor Em casa No trabalho Na igreja No bairro onde mora No futebol dele Eu digo isso Porque era uma mulher Eu dizia Que eu odiava Quem tinha inventado futebol Eu dizia isso Mas deixa eu te falar O futebol pode fazer parte Da vida dos nossos maridos É verdade Sem ter problema Na vida de casal Se ambos souberem Sincronizar isso E como que sincroniza? Quando você tem Jesus Como centro da família Tudo é combinado E o combinado não sai caro Concordo E se o homem for um homem de Deus Ele vai lá Vai jogar o futebol dele Vai extravasar Vai suar E ainda vai ganhar os amigos para Jesus Amém Então é simples A minha geração São gerações de mulheres casadas Mães, avós Mulheres que tem um papel fundamental na sociedade Porque já fazem parte das mais maduras Que estão com as suas profissões equilibradas algumas Não todas, mas a maioria Já tem uma profissão Ou já são aposentadas Então elas têm uma influência maior Nos casais mais novos Com certeza Então a influência da mulher Tanto mais nova Como a mais madura Ou a mais velha Ambas Se souberem usar as ferramentas Que o Senhor nos dá Influencia uma geração inteira A casa, o bairro, a cidade, o país Enfim, aonde ela passar Ela vai conseguir fazer o papel que a ela foi Dimensionado, dispensado Para ter bons resultados Amém Meninas, muito obrigada Gostaríamos A gente vai conversando mulher assim Se deixasse a gente ficava a tarde toda aqui conversando Exatamente Mas eu gostaria de agradecê-las Agradecer por vocês terem me ensinado Muito na tarde de hoje Ensinado a quem está em casa Espero que você, mulher Serva de Deus Na sua casa Possa se levantar Com uma coluna Para ser um suporte Para o seu marido Para os seus filhos Para a sua família Às vezes A gente está dentro da nossa casa E não está acompanhando Não está cuidando Ou está dentro da nossa igreja E também não está sendo um suporte Então que no dia de hoje Você possa se levantar E de pregar o evangelho A toda criatura Que Deus abençoe você Que Deus abençoe a sua casa Seu lar Que Deus abençoe vocês Tá bom meninas? Muito, muito obrigada Eu queria deixar aqui os dois Insta, né? Que é o Projeto Uma Amiga Que você já deixou Sim Que é o Projeto Uma Amiga Underline África Brasil E quero deixar o meu também Que é Beatriz de Jesus Oficial Onde você acompanha tudo o que eu faço Inclusive meu dia a dia De vez em quando eu vou lá nos stories Posto alguma coisa Hoje, por exemplo, eu postei Que eu estava cozinhando um feijão Olha aí E aí você pode acompanhar E ver tudo que a gente faz O meu telefone já deve estar aí na telinha Se você quiser me levar na sua igreja Para a gente cantar Para a gente fazer palestra Para mulheres Conversar um pouquinho Pregar a Palavra de Deus Aquilo que o Senhor colocar no teu coração A gente está aqui disponível Para a obra de Deus Amém Vanessa, minha querida Muito obrigada Quero te convidar a cantar uma canção Para a gente encerrar E se alguém também gostou Do trabalho da Vanessa Vai aparecer o contato da Vanessa Aí na sua tela Enfim, duas mulheres incríveis Sinta-se à vontade Para convidá-las Para estar na sua igreja Deus abençoe vocês E tchau, tchau Até o próximo programa Deus preferiu essa carne Não quis os tempos Que eu posso construir Com minhas mãos Me fez casa Eu sou morada Lugar de Deus Que não está lá fora Mas se mora Dentro de mim Abri a porta Ele entrou em casa Estou em obras Essa morada Um dia será Um dia será perfeição Mas Jesus voltar, né? Amém Deus preferiu essa carne Não quis os tempos Que eu posso construir Com minhas mãos Me fez casa Eu sou morada Lugar de Deus Lugar de Deus Que não está lá fora Mas se mora Dentro de mim E as minhas janelas As minhas janelas são Esses olhos que brilham Uma coisa ela mostra Quem lhe ilumina Quem lhe ilumina É o meu amado Mudando as coisas De lugar E dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim E eu sou casa Lugar de Deus Lugar de Deus E em abenço E em abenço Amém Amém Nós somos Casas de Deus Amém Deus abenço Deus abençoe você E até sábado que vem O que eu mais quero Deus Viver o teu querer O teu amor E eu, 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 eu Eu, 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 eu Legenda por Sônia Ruberti